E hoje é dia de festa na Pai de Guaxupé, a entidade que cuida de vários vestidos portadores e necessidades especiais, está comemorando a aquisição de um novo ônibus, um transporte para 48 lugares que vai levar e trazer os seus alunos para diversas atividades. É o esforço da sociedade guaxupéana, é a mobilização social em favor do bem coletivo. O Jornal Jogossério está aqui e mostra tudo para você. O novo ônibus, com 48 lugares, foi substituído pelo antigo, o qual já não apresentava condições adequadas para o uso. A pista é fora do comum, em poucos meses já conseguiram a construção tão grandiosa dessa e o principal de tudo foi através da população. A população ajudou, empresários da cidade ajudou, galera, nem se fala aí a colaboração que esse menino deu. Então, através de colaborações assim, de pessoas assim, nós precisamos aqui dentro da Pai, a Pai necessita de pessoas desse jeito. Presidente, é um ônibus para quantos lugares? Ele vai atender no quê? Esse ônibus vai atender em 48 lugares, antes de 8 anos, 40, então já aumentou em 8 lugares. Ele vai atender tudo com nossos assistidos, né? Vamos fazer até caminhos que antes não fazíamos, um outro porque nós não podíamos pegar pista, e esse já pode. Mas daí tudo, auxiliar em muito, muito mesmo. E fala para nós aí, hoje vocês vão comemorar, vão passear pela cidade aí, com os alunos, estrear o ônibus novo. Hoje é motivo de festa, hoje é festa da Pai e agradecimento à população. Vamos dar uma volta na cidade, vamos pôr umas faixas com nomes das pessoas que colaboraram. Lógico que muito mais pessoas colaboraram por fora, através de pedidos, né? Mas o principal é saber que a Prefeitura está junto com o rosto e a população está junto com o rosto. Hoje em dia, como é que está a Pai, Elson? A gente sabe que é uma entidade que sempre encontra dificuldades financeiras, né? Vocês têm que fazer um esforço sobre-humano, né? A Pai hoje encontra uma situação complicada, nós estamos com um déficit ainda, mas já estamos conseguindo reverter. A Pai necessita e vai necessitar eternamente aí de doações, de eventos, e é o que a gente está buscando fazer. Através de eventos, através de doações da sociedade, da população, nós vamos conseguir reverter esse carro. Com imagens de Wade Carneiro, eu sou Carlos Alberto para o seu jornal Jogo Sério de Guaxupé.